OURO E como tem sido também a ascensão dele No mundo da criação de conteúdo Mano Imp, boa noite pra você Tudo bem com você? Boa noite, Hugo, boa noite, gente, tudo jóia Ou deveria te chamar de Impérios Ah, na Império já faz tempo É isso aí, na época de Diablo Acabou breviando por causa do pessoal Que foi criando um carinho comigo aí Aí virou Mano, por causa do amigo meu que jogava Overwatch, inclusive Aí virou Mano Imp, adora um jeito aí Eu comecei com Overwatch, inclusive Tava vendo no seu canal essa coisa do Impérios Você começou em 7 anos E principalmente com conteúdo sobre Diablo Foi Em 2014 Na verdade eu tenho meu YouTube desde 2012 Só que eu tentei antes Com algum outro joguinho Só que não era muito complicado Fazer um nicho ainda mais de guia Hoje em dia você criar um canal de guia O alcance dele acaba sendo bem menor Que um canal de games em geral Que faz jogatinas, coisas bem editadas Então, só que só foi tomar rumo mesmo no Diablo Quando eu resolvi dar a cara a tapa Eu falei, bom, agora vai Vamos tentar, hein E daí que segue Aí foi pro Diablinho mesmo Diablo 3, né Com vídeos ali Bem menos editados Não tinha o cabelo comprido Depois apareceu um bigode Uma barbicha Né Depois foi Não tinha ideia nenhuma do que eu tava fazendo na época Depois foi melhorando O jeito de conversar com o público Foi natural pra você um processo Era uma coisa que você imaginava Era uma coisa que você queria Fazer, tipo assim Viver de internet, né Eu sei que você trabalha A gente já vai falar disso Mas como é que foi pra você Essa entrada no mundo Da criação de conteúdo? Cara, isso aí é uma pergunta até interessante Porque Foi surpreendente E ao mesmo tempo Eu fiquei bem surpreso Porque Desde quando eu comecei a fazer Eu fui me sentindo Que eu fui evoluindo E tipo, eu fui aprendendo várias outras coisas E eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas Ah, eu também E hoje Eu descobri que tipo Cara, eu sou apaixonado por audiovisual E eu nem sabia Eu só fui descobrir isso Ao longo dos anos que foram passando, sabe Assim, não foi fácil Porque Eu sou um cara muito tímido Pode parecer que não Só que as câmeras me ajudaram muito Então hoje eu consigo conversar bem melhor Com pessoas que eu não tenho tanta intimidade Que eu não conheço Consigo chegar perto de um público Assim, me apresentar Foi um bagulho bem legal, cara Essa transição aí Que ocorreu E sobre as dificuldades De começar com o canal De fazer live Como é que é? A família apoiou? Os amigos? Como é que é pra você conquistar um público? Fala um pouco pra gente Isso daí eu lembro até hoje Em 2016 Em 2016, 2014 Acho que foi entre esses dois anos Quando eu comecei a fazer os conteúdos de diabo Você pode notar que meus vídeos Eles rodavam a 10 fps 15 fps Porque eu não tinha condição De ter um computador na época Era tudo muito caro Eu ajudo muito meus pais em casa Então o meu irmão já Tava fora de casa, né Porque ele é casado Então venho já tendo que Trabalhar Pra poder ajudar eles aqui, né Porque meu pai é aposentado Mas a gente não é assim Aquele aposentado com um salário muito bom Com um salário mínimo Que ele vivia na época E eu tive que me desembolar, cara Porque, igual eu falei Eu sofri dos dois lados Eu sofri porque tinha Uma parte da internet Que queria me apoiar Por causa dos guias Que ajudavam o pessoal Que era mais novo no diabo Só que tinha outra parte da internet Que é aquele Infelizmente a gente tem que acabar lidando Que é um pessoal que Vai nos comentários E quer te botar pra baixo De qualquer forma possível E ainda ajuda a sua mãe E o seu pai Falando que você poderia estar Estudando Colocando alguma coisa ali Pra tentar melhorar seu salário Ser alguém na vida, sabe? Então foi um processo Meio complicado pra mim Porque eu não fazia live Eu fui fazer live Se eu não me engano Acho que foi no começo de 2017 No finalzinho de 2016 Que eu comecei a fazer As lives na Twitch Que foi quando eu comecei O pessoal do YouTube Que ia lá, me acompanhava Começou a me ajudar Eu tinha um blog Que eu escrevia Coisas do diabo Eu botava guias lá E nesse meio período também Nessa transição minha Do YouTube pra Twitch Aconteceu um negócio Que eu não imaginava Que iria me impactar De uma maneira negativa Que aconteceu Acho que você lembra Do humildaço, né? O Céu, o Celso Lembro, sim, claro Que ele foi semi do Overwatch Do diabo Ah, sim Quando ele veio Conversar com a gente Eu não tinha a mínima noção Logro, de que era um termo De conduta Uma empresa Pra mim era Jogo Vida que segue, sabe? E teve um rapaz Que ele veio conversar comigo Que eu tinha feito O vídeo De guia das masmorras Foi o primeiro vídeo meu Que eu tive a honra Do Twitter do diabo Compartilhar, sabe? Eu falei Caraca, o diabo Compartilha o vídeo meu Não sei o que E aí veio um cara Que ele veio conversar comigo Na humildade Falou Impa, eu vi que você Tem um blog lá, cara Hospedado no blogspot Não sei o que Cara, por que você Não bota lá uma meta Pro pessoal fazer doações Pra você E você ajuda essa galera A fazer as masmorras Do diabo, sabe? Eu falei Não, cara Eu nunca monetizei Um bagulho meu desse Pra fazer isso Aí o cara falou Não, mas você não vai monetizar O cara vai te ajudar E você faz pra ele E eu era inocente Eu era um molequinho Que não tinha a mínima ideia Do que era a internet Que era um termo de conduto Nessa vida de gerador de conteúdo Eu falei Ah, beleza Aí eu fiz isso Várias pessoas me ajudaram Eu fiz as masmorras Pra galera Ajudei algumas pessoas Em live fazendo em grupo Só que teve um empencilho Que eu falava Não podia logar na conta De outra pessoa da Blizzle Não podia fazer isso E aí o pessoal Tentou me arrebentar No meio Pro humildar Eu peguei Fui no humildar Falei O Celso Eu não sabia disso Não sabia como é que funcionava Expliquei pra ele Eu realmente fiz isso Aí ele falou Eu tive a ajuda Do Arena Ox também O Ox e o Hidden Eles É uma cotinha Do Koja Gamer também Trocou muita ideia comigo Eles me deram um rumo Sabe Eles me ajudaram Com o humildar Ficou tudo tranquilo Só que Eu fiquei com A partir dele Eu comecei a ter um pouco mais Eu falei Cara, o que que eu Eu não manjo nada Então será que alguma coisa Que eu não tô fazendo é certo Ou não é Sabe Então Foi uma jornada assim Bem turbulenta no início Não foi muito fácil Não, Ogro Ah, mas assim Cara, conhecendo a galera Da Blizzard Da Activision e tal Né Eu sei que são Pessoas que sabem lidar Com outras pessoas Né Então Sim A gente assusta E a gente Se sente mal Né Porque a gente é muito Apaixonado pelo nosso trabalho Mas eu tenho certeza que Primeiro Eles já passaram por isso Várias vezes Né E segundo Eles levam a sua sinceridade Muito em conta Né Se você chega lá E abre o coração E você se predispõe A resolver um problema Você não é arrogante E tal Você é de boa É de boassa Sim Eu tenho contato com o Celso Até hoje Né Ele mudou de atribuição Mas foi um CM Sensacional pro Overwatch Nossa Eu gosto muito dele Tanto como o Sam Ele como pessoa Eu gosto pra caramba Ele fazia até live Na Twitch Alguns Não sei se ele tá fazendo ainda Eu assisti Live dele Live dele É Cafofo do Milds Nossa Gosto dele pra caramba Troquei uma ideia com ele Eu peguei Porque eu recebi muito ataque Eu não sei por que isso Sabe Mas tinha uma parte Da comunidade do Diablo O pessoal não gostava de mim Não sei se era porque Eu tentava Ajudar um jogo Que o pessoal considera Morto desde 2014 Desde a vinda Do Reaper of Souls Porque é aquilo A gente tem uma comunidade Que gosta do jogo Independente se o jogo Tá defasado ou não Eles querem se divertir E tem aquela galera Que não aceita Que você defenda Ou que você faça Alguma coisa Pra se sentir bem Jogando um jogo Que pra eles tá morto Sim E eu recebi muito ataque Cara Tipo muito ataque mesmo Os caras me denunciou Pra Blizzard Falavam que eu vendia bot Que eu era gold seller Que eu cobrava dinheiro No jogo Pra fazer Coisas pros outros Por isso que eu tenho PC bom hoje em dia Nossa Aí eu fui atrás De humildade Eu falei Cara Teve gente que falou pra mim Você não deveria ter Ele ir atrás da Blir E falar Cara Eu falei Velho Eu não conheço nada Como é que eu vou deixar Um bagulho desse acontecer comigo Eu tenho que falar Com alguém lá dentro Que eu tinha como provar Sabe Então eu mandei prova Mandei print E no fim Deu tudo certo Sabe Eles me explicaram Direitinho as coisas Como é que funcionava Não aconteceu mal nenhum Comigo No meu canal do YouTube Vida que foi seguindo Sabe E a partir dali Que eu era assim Como eu te falei Eu era um moleque Eu era meio estouradinho Tipo Então eu via alguém Tentando me difamar Acabar comigo Eu ficava Meu Deus do céu Cara Não tô fazendo nada Eu tentava argumentar contra Não tinha essa Inocência de tipo Desviar Falar Isso aqui tá tentando Te acertar Desvia isso aqui E foca no que tá dando certo Hoje em dia Você alimentava os trolls Exatamente isso aí Era bem isso cara Uma loideira E assim Eu sei do desafio Que é viver de internet E eu sei que você trabalha Tanto é que a gente Tentou marcar essa entrevista Durante a semana E você falou que você tinha Um expediente extra de trabalho Juntava com as lives Ficava apertado né Você tem essa intenção E esse sonho O quão distante tá isso De viver de jogos Olha Ogro Eu costumo dizer Que eu tive duas viradas Na minha vida Em relação a jogos Que eu nunca imaginei Que ia ter A primeira foi O pessoal me conhecer Como jogador de Action RPG Que foi com o Diablo Quando essa porta Da Twitch Abriu pra mim Eu falei Caraca Porque Quando eu anunciar O Diablo 4 Eu falei pro pessoal No canal do Youtube Eu só saquei o gosto muito Eu falei Gente lá no Twitch A gente ia fazer uma abertura Falar de tudo Do Diablo do 4 lançamento Foi a primeira vez na vida Que eu vi Números gigantescos Na minha live Tanto que eu virei parceiro Em dois dias no Twitch Eu falei Caraca Foi uma loucura né E eu tive Uma segunda virada Uma outra porta Que se abriu agora Com Lost Ark Tanto que eu agradeço Tipo de coração Aberto A todo mundo Que Que vem apoiando a gente Nessa jornada do Lost Ark E na conquista só minha né É de todo mundo De que O sonho Deu dois passos A frente De ser mais possível Ainda realizar isso um dia né Poder ficar mais próximo Dos meus pais em casa Porque Meu pai Ele é surdo Ele Ele tem depressão Ele tem crise do pânico Ele não consegue ficar Ele briga muito com a minha mãe Sabe E eu assim Como eu sou o filho O mais novo Meu monge é casado Tem filho Eu fico muito tempo com ele Então quando eu tô longe Eu tenho uma certa preocupação A mais com ele E como assim Com a chegada do Covid Que trouxe o home office Eu fiquei até um pouco contente De estar trabalhando em casa com ele No meu serviço principal Só que quando eu fico longe Eu fico com certos receios De acontecer alguma coisa aqui E minha mãe não tem como socorrer Então A possibilidade hoje De eu viver De uma coisa que eu gosto De gerar um Que é mexer com internet Audiovisual Tentar ajudar o pessoal A se divertir em outro joguinho Cara Tá Tá insano Eu tava até cogitando Eu falei pros meninos Eu falei Gente Se tudo der certo na minha vida Até o final do ano Talvez eu Torne isso realmente Meu trabalho Sabe Me dedico a isso Tento buscar Melhorias cada vez mais Pra poder alimentar isso Pra que seja algo permanente Até porque eu te falei Tipo Cara É o meu Meu segundo emprego registrado Na vida É dentro do Magazine Luiza Eu trabalhei em dois lugares Só registrados O primeiro foi como impactador Do Sabe em Água E agora que eu tô E agora que eu tô como Assistente operacional De Marketplace Fazendo análises de Parte analítica De Marketplace Do Magalu Então assim Eu não tenho muita noção ainda Sabe Dessas certas coisas Que eu vou ter que encarar Daqui pra frente Se caso eu decidi Fazer esses meus serviços Então eu tô estudando ainda Por fora Pra ver como é que tá Mas cara Tá próximo Tá bem próximo Acho que até o final do ano Talvez eu consiga realizar isso Show de bola E o Lost Ark Cara Eu vi no YouTube Por exemplo Que você tem Poucos vídeos Você tem pouco material De Lost Ark Antes dessa saída Do jogo Para os continentes A Europa A América do Norte E a América do Sul Tem um vídeo De nove meses atrás Falando do lançamento Aqui da Da parte sul-americana Mas eu sei Que você fez todo o conteúdo Jogando no russo Você sempre gostou Muito do jogo Você sempre falou E apreciou Sobre Né Esse 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 O potencial Desse jogo Quando é que se deu O seu interesse Quando é que você Resolveu Trazer isso pra live Quando é que você Viu que seria Uma oportunidade legal Pra fazer no YouTube Também Cara Eu lembro até hoje Do primeiro anúncio Do Lost Ark Lá em 2014 Né Que tava Todo mundo Tinha sair ele E o Projeto TL E tinha o Legends também De tabela The Villain Online Eu falei Caraca Esse jogo aqui Isso aqui Quando sair Não sei não Esse aqui vai Dar uma balada Nos action RPG Do lado de cá Então eu vim jogando De pouquinho em pouquinho Então eu fazia live No Facebook O pessoal me conhecia Mais por lá Eu jogava algumas vezes Acompanhe alguns lançamentos No coreano E eu decidi De migrar pra Twitch O pessoal do Facebook Falou pra mim Isso aí Como é que você não joga Lost Ark no Twitch Cara Tipo tem um público lá Mas é só coreano Às vezes Se você começar a fazer Lá um conteúdo BR Por mais que a gente Dá os biruleib Usa um tradutor ali Pra jogar Pode ser que dê bom pra você Só que Era aquilo O pessoal ia E falava Esse jogo nunca vai vir pra cá Imp Não sei o que Você tá perdendo tempo Falar Cara eu jogo Porque eu gosto Se não vier Ou não vier um dia Vai ter problema nenhum E aí Tivemos a sorte Da Amazon Fazer aquele Contrato lá De publicação Com a Smilegate Aí todo mundo falou Caraca Será que é o Lost Ark Que vai vir Será que é o New World Que vai pra lá Não sei o que De repente Veio o evento E bum Lost Ark vai vir NNA pela Amazon Game Eu falei Caraca Cara Aí eu vi a oportunidade Todo mundo buscando Coisa pra mim na live Perguntando E aí Imp Não sei o que Você vê que vai vir Pro NNA Você sabe se a gente Vai poder jogar no NNA Não sei o que Eu falei Cara eu rezo Pra que um dia A gente possa Pelo menos jogar Lá dentro Sem IP Block E aí ganhou O servidor de SA E quando veio A notícia do SA Foi onde eu comecei A fazer o conteúdo O pessoal falou Imp Faz os conteúdos Faz tudo que você sabe De conceito básico Do jogo Porque eu quero comer Esse negócio aí Da hora que chegar Aí foi onde eu fiz Básicos mesmo De conceito do joguinho Sabe Pra não tirar também A questão de De imersão da galera Sabe Por isso que eu não fazia Dungeon Eu só fiz Dungeon Eu já poderia ter feito Baltan Biakiss Breuxaza Eu falei Não O pessoal pedia muito Eu falei Não Eu só vou fazer isso aí Quando sair pra gente Porque vocês Pô Ter pelo menos o gostinho Né Senão não tem nem graça Então Mas foi naquele momento ali E aí você falou comigo Né Você já comentou A gente falou um pouquinho Off aqui Queimando um pouquinho De pauta Mas Sobre o desafio Né Porque Agora você tem que Com o crescimento Do seu canal Que você não tinha Experimentado ainda Como é que é isso? Cara Eu tô tendo que me virar Do avesso aqui Porque Eu até falei com os meninos Né Eu nunca tive twitter Movimentado Youtube Twitch Aí agora a galera Me acompanha tudo Cante é canto E fala Vai sair vídeos de que Essa semana Eu já fiz uns 5 vídeos aqui Gente É tudo tirado da live A gente vai conversando Na live O pessoal tira dúvida Aí eu pergunto O pessoal no chat Gente Essa dúvida aqui Quem mais aí de vocês Tem dúvida relacionada A carta Aí os caras falam Ah eu quero saber Isso, isso, isso De carta A gente faz em live mesmo Já corto Tento Criar um arquivo ali Pré-renderizado Do No editor meu Pra facilitar a minha vida Sabe Arrumo tudo bonitinho No OBS E a gente vai fazendo Esses cortes Aí quando é uma parada Mais detalhada Aí eu tenho que me Tenho que me organizar Durante a semana Se é um vídeo De uma classe Guia de build Um negócio assim De dungeon Mecânica Aí já tem que Eu tenho que me Organizar aqui Porque senão Eu não consigo não Porque tipo Eu chego em casa Assim que Eu saio do serviço Cinco e trinta e três Chego em casa Seis e meia da tarde Aí eu tenho que fazer Umas outras coisas Mecânica Então basicamente Eu começo live Tipo quase oito horas Da noite tem dia E eu chego onze horas Eu tô rebentado Sabe Aí tem dia Que eu nem faço live Eu organizo os videozinhos E falo pessoal Gente hoje não tem live Vou fazer os guias Amanhã tá no canal Pra vocês Já deixo uns cinco guias Preparados Sabe E vambora E você sempre foi um cara Que adorou Jogos Tô certo? Sempre cara Como é que Como é que é essa relação? Qual que foi o seu primeiro console? Qual que foi o seu primeiro jogo De computador? O que que você puxa Aquela memória? Cara É engraçado que eu vou te falar Mas eu nunca tive videogame Porque quem ganhava Era meu irmão Sim Eu por ser o filho caçula Minha mãe Não aceitava Ela falava Videogame é atrás de vida Você tem que estudar Não sei o que E meu irmão ganhava muito Essas coisas Então meu primeiro contato Que eu tive com o videogame Foi jogando o Mickey Mickey Mouse E Magic Cycles Com o dono De Super Nintendo 3 Junto com o Goof Troop Foi meu irmão Que me apresentou A partir dali As lembranças que eu tenho São todas estreladas A ele Então é um vínculo Que eu tenho videogame Não é só porque eu gosto É mais por causa Que me lembra meu irmão Por mais que ele não more Comigo hoje Eu tenho uma conexão Muito forte com os videogames Por causa disso E o primeiro momento Que eu tive assim Um contato mais sério Com o jogo Foi no Diablo 1 Do Playstation 1 Graças a ele Eu lembro até hoje Foi um dia chuvoso Foi dia 5 de maio Não me recordo qual ano Acho que foi ano de 2001 Que ele tinha comprado Um videogame Ele foi na locadora Alugou o CD Trouxe pra casa Era o Diablo 1 Final Fantasy 7 A gente tinha até as revistas Pra poder ficar brincando Sabe Então foi nesse momento Que eu comecei a gostar Muito de jogo Show de bola E pra finalizar O que você diria Pra quem Quer começar A ser um Influenciador de jogos Ou um streamer Ou um criador de conteúdo No YouTube O que você tem De experiência Pra passar pra essa galera Olha pessoal Eu acho que o não A gente já tem na vida Então a gente tem sempre Que buscar Ou pela oportunidade Ou pelo sim Independente Se ele vai demorar Chegar Ou se ele vem rápido demais Eu brinco muito Com meus amigos Que eles tentam Parceria na Twitch Pra eles nunca desistirem Porque É um trabalho Que eu venho fazendo Desde 2014 E agora Que o negócio Bum Fácil que é paciência Acima de tudo Você saber lidar Porque a gente vai ter comentários Que às vezes Não vão agregar nada Pra vocês Ou pra gente Vai tentar deixar a gente triste A gente sempre tem que buscar No meio desses comentários O que destaca E vai encher seu coração De alegria Sabe Que vai te botar pra cima Vai te motivar Então eu recebo Até hoje Hoje em dia A gente recebe mais ataque ainda Porque tem aquela questão Do Delicada Do Lost Ark Ser o P2Win Ser um P2Fest Muita gente Acha que você acaba Passando um pano Então você Mas você vê que no meio Desses comentários Ainda existe um pessoal De luz Que vai tentar Te alegrar Então a dica que eu dou Pessoal gente Seja paciente Faça porque você goste Porque você gosta Porque o fruto você colhe Por mais que a caminhada Vai ser longa Você vai colher isso Em algum momento De sua vida Porque acho que assim Sempre pessoas que fazem o bem Sempre vão recolher o bem Lá na frente Por mais que demore um mês Às vezes uma semana Sabe Então a dica é essa gente Seja paciente E faça porque vocês gostam Acima de tudo Beleza E um recado final E também as suas redes sociais Para quem quiser te acompanhar Antes de mais nada Agradeço aí O grupo Pelo convite É igual eu falei Para os meninos Hoje em dia Eu tive a oportunidade De conhecer muita gente Igual você O SMzinho O Rakim Cheguei a conversar Com o Yoda Também um pouco Eu falei Cara São pessoas que eu acompanhava Na Twitch Que eu falei Nossa Conversar com essa galera Uma hora vai ser legal Sabe Então gente Obrigado Minhas redes sociais Hoje em dia É tudo Manoimp Então se você escrever Twitch Manoimp Você vai me achar lá No Twitter É Manoimp No canal do YouTube Também está como Manoimp Instagram É só seguir lá Gente Qualquer coisa de joguinho Que vocês quiserem trocar ideia Comigo Vamos embora Gosto pra caramba de conversar Até mesmo de lore Lore de joguinho Maravilhoso Show de bola Galera Espero que vocês tenham gostado Sigam o Manoimp Eu recomendo demais O conteúdo pra vocês Até em live De vez em quando A gente vê vídeo A gente vai acompanhar Uma dungeon Alguma coisa Inclusive fui fazer Argos Eu fui procurar o vídeo E não tinha Estou cobrando aqui Ao vivo Rapaz Eu ia te perguntar Você chegou a fazer lá O P1 O P2 Eu fiz a fase 1 Semana passada Agora estou segurando um pouco Porque a guilda Está organizando Eles estão me esperando Porque eles querem mostrar O progresso deles Também na live Então vou acabar Fazendo com eles Mas é isso aí galera Deixe aí no campo de comentários Qualquer dúvida Qualquer pergunta Pro Imp também Tenho certeza que ele vai Mostrar esse vídeo Pros inscritos dele A galera vai batendo papo Aí no comentário Deixe o like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joguinho Como ogro Um beijo do ogro E um beijo do Manoimp Nosso conteúdo é diferente Dlık людей Todos os dias This Tent menor Tent Tent Legenda por Sônia Ruberti